Isso é primeiro comando Disposição pra dar e vender Representamos A CDD, AAL Só tem terrorista, mete as pesas na mão E chapa quente na pista A minha quebrada, a anima e a neurose Pedindo a liberdade do Bili pro Pichote Bili e Ica não tá mais com a gente Fica firma, tamo metendo a chapa quente E se mexer com nós E se mexer com nós O ponte de Osasco mete bala até nos home O ponte de Osasco E se mexer com nós E se mexer com nós O ponte de Osasco mete bala até nos home O ponte de Osasco Se trotar em Osasco, a chapa vai esquentar Se o conspirador colar, a chapa vai esquentar Vacilão, chegou a hora Bota a cara, não se esconde E chora, chora Vacilão, chegou a hora Bota a cara, não se esconde E chora, chora, chora Vacilão, chora Chora, chora É de perdão Chora, chora Facilão, chora Chora, chora É de perdão Eu vou mandar um papo Sem neurose eu mando pra tu Não posso me esquecer Do meu mano, cada um Na rima tá ligado É nóis, é o seguinte Não posso me esquecer Do meu mano, que é o Patrick Eu vou te dando uma ideia Marcelo, preste atenção Tá ligado que eu sou a relíquia Do funk proibidão Eu vou te dando um papo Mostra o meu proceder Vejo daqui de cima Os manos do PCC É toda sintonia Curtindo o batidão Se fala que aqui tem briga É mentira Sangue bom Tá tranquilo Sem neurose É desse jeito mesmo O som é invocado O tamborzão é violento Sabe como que é né moleque De uma história triste Que vamos contar E nas nossas comunidades Perguntar Gente, chora Vários amigos Nós que não estamos aqui Fizeram uma viagem O mundo sem fim Eu adorava ver Todos eles Eu ando por isso Meu sentimento do funk Eu expresso a todos os pais Que curtimos juntos Meus amigos Estou lembrando Dos belos momentos Que no funk nós passamos É que o dia eu tive um sonho Eu tenho que contar Os amigos que voltaram Pra poder nos visitar Paz e amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz e amor Entre as comunidades Os amigos